Bom dia, agonizada! Automático... Como é automático aqui? É Panoel! É Panoel! Tá, meus amigos! Terça-feira chuvosa! Isso já não é mais uma novidade do Curitiba, né? Faz dois meses que tá chovendo direto. Duas loucas! Só por Deus! Temos indo lá de descarregar lá na Capes. Porque... 8h, 8h20 já, cara! A hora passa rapidinho, né? Como é que pode? Que daí eu vim posar em casa? Não sei por que eu passei em casa. Já passei, cheguei cedo, cheguei numa hora da manhã em casa. Falei, eu vou posar aqui, amanhã eu vou descarregar, né? Lá na Capes é bom descarregar, né? Porque o cara chega e descarrega. Não tem que estar esperado, não é? Envolvado, é só chegar e botar pro chão, né? E aí... O cara se provalece um pouquinho, né? Na hora. Aí eu chego 11h lá. O cara é de caralho! E eles param 11h30, né? Pararam 11h30 e voltaram 12h30, se não me engano. Alguma coisa assim. Aí eu cheguei no varejo sempre descarrega antes de parar pra almoçar. Vamo lá. Também, com certeza vai dar uma tranqueirinha nesse contorno do campo, hein? O único motivo que eu não gosto de posar em casa e sair tarde é por causa da tranqueira. Mas também eu não tô muito nervoso. Se tá nervoso, vai pescar, né? Não dá pra se estressar muito com o tempo desse de chuva aqui, olha. Cê tá doido. Tem que ficar bem carminho. Ah, meu Deus! Aí, ó. O bagulho já tá no jeito pra descarregar. Caim veio filézinho, nem mexeu nada, cara. Cê tá doido. Tem que tirar no moleiro agora pra endireitar esse braço tirante. Não sei se o Márcio vai querer endireitar agora, porque... Tá comendo pelo topo. Não sei se não vai querer arrumar agora, se não enjoir. Entendeu? A gente já tá quase chegando no limite ali. E aqui tá bem altão, ó. Acho que ele tá comendo pudim. Tá bicho feio. Ah, a minha balança tá quebrando. Eu nem mostrei pra ele. Olha aí, velho. Não sei o que ele vai querer fazer. Vou dar a ideia pra ele pra não botar aquelas azar delta que tinha antes. Aí vai erguer mais um 10. Dá mais um grauzinho. Cê tá doido. Essa chuva que não para mais, olha aí. Um lugarzinho pra chover igual esse Curitiba tem pra ver. Tu é louco aí. Caminhão velho tá parecendo um barranco, cara. Não para, mãe, deixa eu ver. No fim de domingo eu lavei as rodas e ainda comentei, né? Pá, podia ter lavado o caminhão toda a sorte e não vale ainda. Porque voltando agora eu peguei chuva. Aí. O bagulho tá sinistro. Sinistro, sinistro. Tu é louco. Ai, ai, ai. Agora é só esperar descarregar. Aí depois ver pra onde é que mais vai, né? Esse aqui já você vai... Você vai carregar, sei lá. Nem sei o que aqui. O Marcio vai querer fazer. Tô com mais espinha aqui que já é, ó. Adolescência é foda, né? Espinha em tudo quanto é canto. Acho que tem um aqui, né? Um aqui no canto do beijo. Alice... Odei espinha. Cê tá doido. Eeee... 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 Cê tá doido. não sei se dizer o que que é da chuva? sapo é da chuva? bim, bim, frio pato mata é da água pode ser, mas também, sei lá o tempo virado é alguma coisa da água porque ai, não para de chover não, não para, não tem uma trégua deu uma trégua, chuvinha ai, 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 ai como é que é? não entendi esse final quer dizer, não entendi foi nada ai, ai, ai meu Deus emocionei como a... dos irmãos amam aquele braço de tira uma parada com com medo ter meio errado, né? Carregar o carro, né? Porque a semana sempre é obrigado a fazer 3 reaiszinhas, né? Tem que fazer, né? Tem que dar de fazer. Você tá doido. Semana que vem é férias. Olha ali, esse põe a baixinha. Veram, mano, pica. Olha onde ele é. É, meus amigos. De tanto cara ver os... Pra vocês verem como as pessoas influenciam as outras, né? Tipo assim, como é que eu vou te dizer? Das falas, né? E tudo, né? Porque eu acompanho os is, né? Claro, acho que quase todo mundo acompanha, né? Aí tipo... Nossa, eu sou viciado nos stories dele. Ele bota o story... Um segundo que ele coloca, eu já tô vendo. E daí, tipo... O cara... Como é que eu vou dizer? O cara pega o jeito da pessoa falar, né? Tipo, ele... Toda menina do Fara, meus amigos, ele faz nada, né? Aí o cara pega o jeito de falar. Aí eu fico nessa também, do Fara, meus amigos agora. Tu, eu e o Fara. É, não deu certo de mexer. O cara tá cheio de serviço. Aí eu tô... Eu falei, avisei o Márcio. Ele tô aqui no 10irmão esperando ver o que ele vai querer fazer, né? Se ele vai querer mexer em outro lugar. Sei lá. E ó o carro que tá aqui, ó. Eu nunca tinha visto esse caminhão de perto. Só na foto. E é top, cara. Um caminhão dessa corzinha, assim, ó. Rosinha. Tu é louco, cara. Vai me dar uma filmadinha de longe, porque eu não gosto de tá abusando das pessoas, né? Aí, ó. E carro doido. Cê tá doido. E aí, de ponto, bichão, né? Não é alta, assim. Ó, é bichigão, cara. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. É a coisa, né? Cê tá doido. Tá doido, louco. Vou tomar um café. Ó, um pouquinho. Aqui lá também é top, ó. Tu é dor. Tu é- vor. E aí, ó. Obrigado.